O estudo do centro da Terra é feito em HPC. Geofísica, geologia e estudos sísmicos também. O estudo da vida, a ecologia, a previsão do tempo, a interação entre moléculas, a ida do homem até a lua e até a primeira foto de um buraco negro, tudo isso é graças à HPC. Boa parte dessa pesquisa é feita aqui mesmo no Brasil, em nossos centros de pesquisa, com os nossos pesquisadores, sendo que boa parte disso tudo tem aplicação no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Tem trem de pouso brasileiro voando e aterrissando por aí, novos motores de geladeira revolucionando o consumo energético da linha branca e até o desenvolvimento de novos medicamentos e sequenciamento genético, ajudando a gente a mapear doenças graves, como o câncer. E hoje em nossas universidades e institutos de pesquisa, públicos e privados, diariamente trilhões de cálculos por segundo, são otimizados por clusters, trazendo luz a novas descobertas científicas todos os anos. Assim a computação de alto desempenho torna a nossa vida melhor, faz com que a gente use melhor os recursos naturais. O sucesso desses projetos passa por diversas infraestruturas tecnológicas, grandes, médias e pequenas, dentro da necessidade de cada pesquisador. E se você quiser saber as cinco dicas mais valiosas a respeito de como construir a melhor arquitetura de computação de alto desempenho, assista o vídeo a seguir.